A gente está num momento muito interessante para vários prefeitos, porque a gente iniciou um ciclo de governo municipal agora. Então, o que eu queria deixar muito claro é que a gente está aqui para apoiá-los nessa jornada de transformação digital dessas cidades inteligentes e que é uma coisa para ser realmente muito acessível para essas prefeituras. Você imagina que uma prefeitura muito pequena que possivelmente não tenha nenhum processo digital, a partir do momento que o cidadão tem que conseguir implementar isso, que não é uma coisa tão complicada, você consegue, por exemplo, acompanhar o processo de um registro de um imóvel de uma forma mais simples, para o lado do cidadão. E para o lado da prefeitura, poderia, por exemplo, aumentar a arrecadação do IPTU analisando a área útil dos imóveis, porque hoje em dia, quando você vai fazer essa análise dessas áreas construídas, é algo muito complexo. Tem algumas soluções mais modernas com drones, etc., mas algumas das prefeituras não têm isso. Então, assim, possivelmente, dependendo do foco que a gente quer atacar e dentro desses 10 focos que o Bernard comentou, é uma solução que vai ter o retorno para a prefeitura de alguma outra forma, seja aumentando a arrecadação, seja também aumentando a satisfação dos cidadãos que estão ali naquela prefeitura. E otimizando a capacidade de trabalho, porque, normalmente, cada vez os prefeitos vão ter o seguinte desafio. Isso não é mais uma opção. Daqui para frente, todo mundo vai ter que fazer mais com menos. A tendência é que o setor público tem que ser cada vez mais eficiente, porque vai ter cada vez menos recursos. Isso é uma realidade, ponto. Não vai mudar nunca mais. Essa tendência é irreversível. Um dos exemplos que a gente tem em algumas startups é que o nosso banco de dados tem na nuvem, oferece uma linguagem de programação chamada Apex, que é gratuita, que permite desenvolver pequenos aplicativos, pequenas soluções, formulários. Não vou longe. A gente usa internamente para gerenciar apontamento de horas dos nossos profissionais na Oracle. Em vez de ter um programa sofisticado, a gente usa uma linguagem de baixo código, uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, para desenvolver pequenas soluções. Então, assim, imagina que ao contratar a infraestrutura, que é o banco de dados, para ter aonde armazenar a informação, ele já tem direito a uma linguagem de programação que já vem incluída. Ele não precisa pagar mais nada por isso.